Olá, céus na terra sobre as nossas vidas, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, porque quando falamos de céus na terra, falamos do profético, falamos do excepcional de Deus, falamos do sobrenatural, falamos de uma nova dimensão, de um novo patamar de ação, de fé e de oração. Hoje nós vamos falar de algo muito importante, que é sobre oração. Quando nós, como homens e mulheres de Deus, ministros do altar, oramos ao Senhor, Ele faz todas as coisas, Ele se move, Ele move a sua mão, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, Ele muda cenários, Ele muda gerações e sobre esta palavra eu quero estabelecer em nome de Jesus um novo tempo de oração sobre a sua vida, sobre o seu ministério e sobre a sua casa. Antes de começarmos, eu quero te deixar uma frase que diz assim, Quando eu pensei sobre esse pensamento e essa frase, eu consegui entender no mundo espiritual que se as palavras não estiverem de acordo com a necessidade do momento, se as petições não estiverem sido requeridas num cenário certo, nada dá certo, nada vai ter como afirmativo ao nosso favor. O Senhor está dizendo muito claro que quando nós temos uma necessidade, nós temos que fazer orações certas, orações chaves, debaixo de um cenário estabelecido. E nós como homens e mulheres de Deus, ministros do altar, nós temos que entender essas estratégias para que possamos ser vitoriosos. O tema da mensagem de hoje é, seja feita a sua vontade, porque Jesus nos ensina a fazer a oração certa, no momento certo, para o propósito certo. Diz lá em João, capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim, Jesus falou estas coisas e levantando os olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Jesus já começou nesse texto em João, capítulo 17, versículo 1, ele já começa a nos ensinar o que é orar, o que é buscar ao Senhor, e por que fazer isso? Primeira coisa, para que nós possamos glorificar ao Senhor como ele merece. Todas as vezes que oramos, todas as vezes que clamamos, que buscamos ao Senhor, nós estamos dizendo que nós confiamos no Senhor sobre todas as coisas, que dele venha a resposta, que dele venha a solução. Nos rendemos a sua vontade, nos rendemos a sua direção, as suas estratégias, e por isso nós somos vitoriosos. Mas eu quero que você abra no livro de Lucas, capítulo 22, e eu quero ler uma passagem a partir do versículo 39, que fala uma passagem linda de Jesus, quando Jesus nos ensina a buscar ao Senhor em momentos e situações específicas. Diz lá no versículo 39, do capítulo 22 de Lucas, diz assim, E saindo, foi como te costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, Por que estáis dormindo? Levantai-vos, e orai, para que não entreis em tentação. Esse texto mostra muito claro a importância de nós estarmos orando. Orando e buscando ao Senhor, não importa as circunstâncias, e não importa o momento. Não importa até que você esteja passando por uma dificuldade, ou uma tristeza profunda, ou uma dor até no seu corpo. O Senhor está dizendo que é justamente nessas horas que temos que buscar ao Senhor. Mas nessas horas, e em cada cenário, o Senhor está nos dizendo que temos que ter uma atitude certa. Uma oração certa. Para cada oração, para cada momento, temos que ter orações chaves, orações certas. Para que o Senhor possa nos dar, na sua plenitude, tudo aquilo que precisamos para mudar os cenários. Esse texto também nos mostra que Jesus levou os discípulos e ensinou a eles, como exemplo, a orar, a buscar. Ele deu uma ordem a eles, eu vou até ali orar, mas continue orando sem cessar, para que não entreis em tentação. Nós temos que estar orando nesses dias caóticos, nesses dias de problemas, onde o nosso ministério, às vezes, está passando por dificuldades muito intensas, de ataques do inimigo, de perdas constantes. O Senhor está dizendo que é nesses momentos que os nossos joelhos têm que se dobrar, que a nossa boca tem que se abrir, e que o nosso entendimento e a nossa sabedoria tem que estar sendo colocadas no Senhor, buscando o Senhor sobre todas as coisas, porque dele vem a resposta certa para o momento certo. Outra coisa que nós podemos observar aqui, é que o Senhor se pôs a orar, e ali no versículo 42, ele fez ali a sua estratégia. Ele fez a oração certa para o momento certo ao Pai. Ele disse, Pai, se queres, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Na sua oração hoje, homem de Deus, mulher de Deus, na minha oração, temos que ter esses pontos específicos para cada momento. O Senhor quer ouvir de você frases que ele nunca ouviria de outras pessoas. Ele quer ouvir da sua boca sentenças que ele nunca ouviria de outra pessoa. Ele quer ouvir da minha boca e da sua boca rendições que ele nunca ouviria da boca de outras pessoas. Por quê? Porque cada momento que estamos vivendo hoje vai requerer de mim e de você um tempo de rendição, um tempo de obedecer, um tempo de prostração, um tempo de obediência sem limite. Porque Jesus aqui, para passar por todos aqueles momentos de angústia, de aflição, que ele passaria em favor de mim e de você, ele precisava ali fazer aquela oração, fazer aquela confissão, fazer aquela rendição. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus sabia o que iria passar. Tanto é que depois desta rendição e desta frase, a palavra de Deus diz que apareceu um anjo do céu para confortá-lo. É neste momento que vamos estar colocando ao Senhor as nossas mazelas, vamos estar colocando ao Senhor as nossas dúvidas, vamos estar colocando ao Senhor a nossa vida, o nosso coração como ministros do altar, abertos para que ele sare, para que ele restaure, para que ele restitua, para que ele cure. São nesses momentos que o Senhor vai trazer do céu anjos, acampados ao nosso redor, para nos proteger, para nos confortar, para abrir portas, para estabelecer o profético, para trazer o novo na nossa casa, para trazer o novo sobre o nosso ministério. Vai trazer aquilo que não existe como se já existisse. Creia nisso. Céus na Terra fala de uma nova dimensão de viver com o Senhor, um novo tempo profético de viver com o Senhor. Jesus não estava simplesmente mais naquele lugar, ali no Monte das Oliveiras, mas ele estava no Santo dos Santos, ele estava com o Pai, ele estava numa nova dimensão, ele estava falando, agindo e proferindo palavras numa nova dimensão de fé. Mesmo sabendo que ele iria padecer, ele entregou ali a sua vida em rendição. E a Bíblia diz que logo na sequência, ele passou-se por agonia, começou a sentir dores, suor ali em gotas de sangue, porque ele já estava antevendo, estava sentindo no seu corpo a agonia de tudo aquilo que ia passar. Mas não esqueça, o anjo do Senhor estava acampado ao redor de Jesus. Os anjos do Senhor estão acampados para aqueles que o temem. Estão ao nosso redor, estão lutando por nós nas regiões celestiais, estão nos protegendo, estão nos confortando e é isso que o Senhor vai fazer. Momentos chaves requer de nós orações chaves. Momentos chaves requer de nós posicionamentos chaves e específicos e orações determinadas diante de Deus, frases que ele quer ouvir. O que a sua nação precisa hoje? Qual o tipo de oração que a sua nação precisa hoje? O que a sua família precisa hoje? O que o seu ministério precisa hoje? Quais são as orações? Quais são as frases que o Senhor precisa ouvir da sua boca? Homem de Deus e mulher de Deus. Então, faça isso, abra sua boca, declare, profetize, não tenha medo, porque o Senhor será fiel com você e sobre o seu ministério. Fale com ele, seja feita a sua vontade e todas as outras coisas serão estabelecidas. Céus na Terra fala disso. Profetizar, estabelecer para conquistar. Seja assim em nome de Jesus e que a sua boca alcance aquilo que o seu coração já profetizou hoje. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém.